Quando nós aprendemos a amar assim, cuidando em todos os momentos e dando a vida para o outro, para ajudar o outro a ser feliz e o outro dá a vida para que eu também possa ser feliz, este amor é indestrutível. O que é isso? O amor nos conduz à vida e à salvação. Redifiquem a família de vocês sobre isso. Com certeza, as intempéries da vida não conseguirão destruir a família de vocês. O amor nos conduz à vida e à salvação. O amor nos conduz à vida e à salvação. Em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome de Deus, do Filho e do Espírito Santo. Quando homem e mulher se amam de doar a vida para o outro em todos os momentos, nada é capaz de destruir este amor. O amor nos conduz à vida e à salvação. E então, Deus disse ao homem, você agora vai deixar pai e mãe. Vai se unir à sua mulher e vocês serão uma só cara. Ivo, pode agora beijar a sua esposa. O amor nos conduz à vida e à salvação.